Se alguém quer matar-me de amor Que lhe mate o Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista, da escola de samba Do largo do Estácio Estácio, acalma os sentidos Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Dormigo no espaço Fico manso, amansador Ralei É um dia de paz Solta o ódio Mato o amor Ralei Eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que lhe mate o Estácio Bem no compasso Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista, do passista, da escola de samba Mariana maldita, do passista, do passista, da escola de samba Manso a manso a dor Holiday É um dia de paz Solto o ódio, mato o amor Holiday Eu já não penso mais Eu já não penso mais Eu já não penso mais Manso a manso a dor Holiday É um dia de paz Solto o ódio, mato o amor Holiday Eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no estágio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passissa da escola de samba Do largo do estágio Eu já não penso mais nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.